Olá pessoal, tudo bem? Bem, neste vídeo, trataremos do aumento do tráfego de passageiros da Azul, companhia aérea. Antes de começarmos, amigos, faça parte desse projeto de libertação das pessoas. Se inscrevam no canal para que a gente possa aumentar o alcance do canal para libertar mais pessoas da escravidão financeira, da escravidão de contas, tá certo? Vamos juntos nessa quebra de correntes. Curta, comente, compartilhe, acione o sininho, tá bom? Obrigado pelo seu apoio. A fonte é a revista Exame. Tráfego de passageiros da Azul, código de negociação Azul 4, aumentou 74% em maio de 2022. Estamos alavancando a recuperação do corporativo para maximizar receita e mantermos a expectativa de apurar receita recorde no segundo trimestre de 2022. A companhia aérea Azul anunciou nesta quarta-feira oito resultados preliminares de tráfego de maio de 2022. No relatório, a Azul afirmou que o tráfego de passageiros consolidado, também conhecido como RPKS, do inglês Revenue Passage Km, aumentou 74% em maio deste ano. Em maio, as taxas de ocupação se mantiveram estáveis, combinadas com o rápido aumento das tarifas e da receita unitária. Estamos alavancando a recuperação do corporativo para maximizar receita e mantermos a expectativa de apurar receita recorde no segundo trimestre de 2022. Comenta John Hodgerson, CEO da Azul. Year-to-date apresenta crescimento exponencial. De acordo com o levantamento, o year-to-date, YTD total da empresa, que corresponde ao período, a partir do dia 1º de janeiro de 2022, até a data de postagem do relatório, também pressionou. O YTD total de 2022, que diz respeito à soma entre as demandas dos voos domésticos e internacionais, somou um tráfego de passageiros na casa dos 12.436 milhões contra 8.334. Dito isso, a companhia aérea contou com um aumento de 48,7% e a taxa de ocupação aumentou um total de 3,1% percentual. Já a taxa de capacidade ESCIS do YTD 2022 apresentou uma crescente um pouco mais tímida, mas com um aumento considerável, subindo percentualmente 42,9%. A taxa do YTD 2022 alcançou 15.629 milhões, enquanto o mesmo período do ano passado somava 10.934 milhões. Taxas nos voos domésticos e internacionais. Analisando os dados separadamente, é notável que a companhia aérea tem tido um crescimento na modalidade de voos domésticos. Segundo o documento, o tráfego de passageiros RPK de voos domésticos de maio deste ano alcançou 2.239 milhões, enquanto o mesmo período do ano anterior somou 1.455 milhões. Resultando em uma variação de 59,9. Retificando aqui as menções que eu fiz, 12.436 milhões, contra 8.364. Aqui 15.629 milhões e aqui 10.934 milhões. Tá certo? 2.239 milhões, enquanto o ano anterior somou 1.455 milhões. Resultando em uma variação de 59,9%. Tá certo, pessoal? A taxa de capacidade acompanha o crescimento da ocupação em maio de 2022, que ficou em 3.048 milhões e no ano passado, com o próximo dia 1.863. Tá certo? Em maio de 2021, o tráfego de passageiros em voos internacionais era de 77 milhões e passou para 339 milhões neste ano. Um aumento de 339,9%. Já a taxa de capacidade foi de 157 milhões para 398 milhões. A variação foi de 152,6%. Comparativamente, o percentual de taxa de ocupação dos voos domésticos apresentou uma queda de 1,8 pontos percentuais, enquanto a taxa dos voos internacionais, que no geral apresentou números totais abaixo dos voos domésticos, subiu 36,2 pontos percentuais na azul. Que bom para ela, né, gente? Vamos analisar a azul e a área de companhias aéreas. É uma área complicada, pessoal. Viu? Veja o histórico das companhias aéreas. Vão, vão, certo tempo. Daqui a pouco quebram. Você analise bem esse setor, tá, pessoal? Aqui é um vídeo de estudo. Vamos lá. Site da B3. Aqui já começa um problema de governança, tá, gente? A meu ver. O que é que vocês acham? Ela só tem preferencial. Ela não tem a OIN negociada na bolsa. Ela não quer ter sócio minoritário. Percebeu, gente? Então isso pra mim aí já encerra a conversa, né? De querer aplicar. Olha a variação que acompanha o lucro, meu Deus, ó. Bem cíclica e caindo, tá? Analisem aí. Atividade principal, logística, transporte e logística. Classificação setorial, bens industriais, transporte. Transporte aéreo. O site oficial. Dados contábeis, econômicos e financeiros. Posição acionária. Ela só negocia PN na bolsa, né, gente? Não é bom pra ser sócio, sob esse ponto de vista, tá? Ainda tem 133 mil pessoas, aproximadamente, como pessoas físicas. Sócias da Azul. Imagine, pessoal. Só tá negociando na bolsa ações preferenciais. O que que vocês acham disso? Sócio N. Então tá na bolsa fazendo o que, gente? Se financiando, né? O que que vocês acham? Vamos ver qual é o segmento dela. Não é nem o novo mercado. É N2, ó. Nível 2 na bolsa. Vamos ao site fundamentos. E os dados contábeis, econômico e financeiro, seu ponto de vista gráfico. Olha aqui a cotação só caindo, né, gente? 17,40. Preço acima do lucro. Abaixo do patrimônio, tá vendo? Bem abaixo. Zero de dividendos de margens. Até razoáveis. Roy, Roy, que é um inch, né? Patrimônio líquido negativo, pessoal. Teve até lucro nos últimos três meses. E nos últimos dois, lucro líquido. Vamos ver o balanço patrimonial. Negativo até positivo. Dá uma olhada na dívida. É, já tá alta, né, gente? A dívida tá negativa aqui, mas já vou ver. Vou ver aqui. Patrimônio líquido negativo. Péssimo sinal aí, pessoal. Esse aqui até cresce. Mas não dá lucro. Não tá dando lucro. Impressionante, né, gente? Já tem 100 mil pessoas sócios. Incrível, né? Ó, negativo. Retorção patrimônio líquido. Seu capital investido. O que é que vocês acham dessa empresa? Dê a opinião de vocês aí. Vocês seriam sócios dessa empresa? Vamos olhar o setor que ela faz parte. Transporte aéreo. Ó, só tem duas empresas. A Goia Azul. Todas com patrimônio líquido negativo. Tá vendo? O que é que vocês acham? Você já tem conteúdo pra opinar, né? O que vocês acham dessa empresa? Você seria sócio? Coloque aí no comentário. Que bom que cresceu o lucro em maio, né, gente? Tomara que ela cresça. Quanto mais as empresas crescem, melhor para o país. Para a população. Né? Faça parte do nosso projeto. Se inscreva. Curta. Comente. Compartilhe. Acione o sininho. Tá bom? Nosso projeto é mais forte com você participando. Obrigado.